Música Fala galera, eu estou aqui no Moda Center Santa Cruz, nessa morvuca Há 16 anos que a gente ganha o pão na luta, bem verdade é, viu A gente começou com nove camisas E aquela empresa que cresce de cima para cima, olha que beleza Você já chega com uma grande estrutura E a pergunta é, e quem começou com nove camisas? Quem começou lá de baixo? Quando você começa de baixo, eu costumo dizer que você sai de um barquinho e vai para um navio Não é fácil chegar até o navio Eu não tenho dúvida que assim também é você Tenha paciência, tenha calma, pedradas vêm, dificuldades vêm Minha avó já dizia que uma árvore, que ela está dando fruto As árvores ou os frutos começam a cair quando alguém atira pedra Ah José Burgos, mas também o fruto cai quando ele está podre Isso aí pessoas, são pessoas que não tem autoestima São pessoas negativas, são pessoas que não torcem por você São pessoas que não sabem de onde você veio Mas não te preocupa, você está no lugar certo Continue cavando seus poços Mesmo você não tendo previsão de chuva Mesmo você não tendo previsão de água Mas continua cavando, continua fazendo sua parte Com transparência, com honestidade Pois é simples trabalhar com a verdade A verdade, ela é sim E a verdade também ela é não É sim, sim, não, não Seja transparente, trabalhe com a verdade Porque Deus se agrada de quem trabalha com a verdade Ah, trabalhar com a mentira Dá dor de cabeça Um dia você cai nela E quando você cai, você perde família Perde amigos Perde pais E você perde o que você tem mais de precioso Então pense, repense Ande pelo caminho certo Pelo caminho da verdade Existe um Deus que ele quer destravar o que está travado na tua vida Então vá por mim que você passa de ano Ok? Portanto pessoal, eu venho aqui com tamanha gratidão na alma Agradecer a Deus Por saber que a gente fez uma parceria Nem eu devo satisfação a você Nem você me deve satisfação O que a gente deve aqui uns aos outros É uma parceria de responsabilidade Você me compra Eu sou abençoado E você vai vender a mercadoria também abençoado Ou seja Você falou comigo Nas redes sociais Você falou comigo no Instagram Falou comigo no WhatsApp Você não recebeu Uma resposta imediata Não se preocupe não Você falou comigo no WhatsApp Deu 5 minutinhos 10 minutinhos Não foi atendido Ligue para mim Que eu paro O que eu estou fazendo Na fábrica Para ali atender Tenha dó Tenha dó Tenha dó Tenha dó Tenha dó de ser fornecedor Fale comigo no horário do comércio Às vezes eu estou em casa Cansado E às vezes a gente atende Eu abro a exceção Gente a gente está No processo de crescimento Todos nós Produção interna funciona A gente fabrica Uma demanda boa De short Fabricamos uma demanda boa De camisa gola careca Com mercadoria popular Diretamente da fábrica Agora Você falou comigo no WhatsApp Você quer uma resposta imediata Falou lá Deu um alô Deu um oi Que solicitou o catálogo Deu 10 minutinhos 5 minutinhos Não foi atendido Ué Me liga homem Me liga Que eu paro O que eu estou fazendo Para ali atender Eu estou aqui para ali servir Agora Ficar chateado Atirar E lá nas redes sociais Olha aí com o José Burgos Ninguém me atende E não sei o que E não sei o que Pelo amor de Deus Gente Isso aí é Na minha opinião Isso aí são Perca de tempo O invés de você O invés de você escrever lá Você perdeu tempo Você já tinha ligado Fechado seu pedido E a gente já tinha enviado Eu te garanto Se chegar a mercadoria Não gostar Me mande de volta Nem eu te dou De outra cabeça E nem eu vou ter De outra cabeça Vamos trabalhar Gente A gente tem que ganhar dinheiro Foguete não tem ré Olha gente Vamos olhar para frente Olhando para frente É que a gente vai ganhar O pão de cada dia Tá bom Portanto pessoal Pega essa visão Pega esse biscoito aí Que esse biscoito é especial Tá bom Quebrei esse biscoito Só para vocês aí Para a gente continuar Trabalhando junto Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família